8 elevado a x mais 8 elevado a x é igual a 2 elevado a 2023. Você sabe calcular qual é o valor do x? E aí? Pause o vídeo, tente fazer, pense um pouquinho aí, que eu vou resolver agora essa equaçãozinha exponencial para que você já deixe o teu like, o teu compartilhamento. Chama a galera, se inscreva aqui no canal, vem com o Procópio para a solução desse problema aqui que está deixando a galera bugada. Vamos nessa? Então, vamos embora, olha só. 8x mais 8x, você concorda que são dois termos iguais, né? Quando eu somo parcelas iguais, duas parcelas iguais nesse caso aqui, eu multiplico por 2, é a mesma coisa que multiplicar por 2. Então, isso daqui é a mesma coisa que duas vezes o 8 elevado a x, que é igual a isso aqui, 2 elevado a 2023, 2 elevado a 2023. 3. Beleza. Agora, a partir daqui, a gente pode prosseguir da seguinte maneira. O 8, ele é também uma potência de base 2. 8 é a mesma coisa que 2 vezes 2 vezes 2, que é 2³, concorda comigo? 2 vezes 2, 4 vezes 2 de novo, dá 8. Então, 2³. No lugar do 8, eu posso escrever 2³. Vamos nessa. Então, esse 2 aqui, eu vou repetir. E no lugar do 8, eu vou colocar 2³, que ainda está elevado a x, aquele expoentezinho ali do 8, né? Então, elevado a x aqui assim. Tudo isso igual a 2 elevado a 2023. Tranquilo. Aplicando uma propriedadezinha aqui da potenciação, olha aqui, eu tenho uma potência de potência. Eu vou multiplicar esse 3 aqui com esse x, né? Eles se multiplicam. Então, isso vai ser a mesma coisa que 2 vezes 2 elevado a 3x. 3 vezes x dá 3x, né? Então, 2 elevado a 3x igual a 2 elevado a 2023. Show de bola. Chegamos nesse ponto aqui. Eu vou continuar a solução aqui em cima, para a gente ter mais espaço. Repara só. Aqui eu tenho uma multiplicação de potências de bases iguais. Aqui a base é 2, aqui a base é 2 também. Esse 2 aqui está elevado a 1, certo? E o que acontece? Quando eu multiplico potências de bases iguais, eu conservo a base, que é o 2, repito a base 2 aqui, e vou somar os expoentes, ou seja, 3x mais 1, beleza? Então, vamos lá. Vamos colocar ali essa resolução. Então, aqui vai ficar 2 elevado a 3x mais 1 igual a 2 elevado a 2023. Beleza. Vamos prosseguir daqui agora, né? O que acontece aqui? Repara, eu tenho base 2 de um lado, base 2 do outro. As bases são iguais, os expoentes também têm que ser iguais, certo? Para dar o mesmo resultado. Aqui eu não tenho uma igualdade. Então, o que está do lado esquerdo é igual ao que está do lado direito. Como as bases são iguais, eu vou simplificar essas bases aqui. E o que vai me sobrar são só os expoentes. Isso, eu vou igualar os expoentes. 3x mais 1 igual a 2023. 3x mais 1 igual a 2023. Fiquei simplesmente com uma equaçãozinha do primeiro grau aqui para resolver. O que é tranquilo. É muito fácil, muito simples, né? Agora é só isolar o valor do x. Bom, esse 1 aqui que está somando vai lá para o outro lado subtraindo. Na verdade, eu subtraio em ambos os lados por 1. O que eu faço de um lado, eu faço do outro da igualdade. Então, eu vou ter 3x de um lado. E desse lado aqui, 2023 menos 1. Que é aquele mais 1 aqui, vem menos 1, né? Subtraindo, vai ficar 2022. Para finalizar agora, continuar resolvendo aqui desse outro lado. Repara que é só passar o 3 que está multiplicando esse x aqui. Esse 3 aqui vai passar dividindo. Ou, se você preferir, como é uma igualdade, uma equação, o que eu faço de um lado da igualdade, eu tenho que fazer do outro. Eu divido em ambos os lados por 3. Aqui eu simplifico e eu fico com o quê? x igual a 2022 dividido por 3. Vamos lá. x é igual a 2022 dividido por 3. Repara só que interessante. Eu vou fazer essa conta aqui sem armar a conta, nada disso. Apenas usando aqui o meu raciocínio lógico e a propriedade distributiva. Olha que interessante. 2022 dividido por 3 é a mesma coisa que 1.800 somado com 210 somado com 12. Ai, Procopio, de onde você tirou esses números aqui? Eu estou bugado. Vou te explicar já, já. Bom, o somatório tem que dar 2022, né? Fica mais fácil a divisão por 3 se você colocar números que são divisíveis por 3, que são fáceis de enxergar, né? Então, eu peguei esse 2022 e coloquei 1.800. Do 1.800 para chegar até o 2.000, faltam 200. Só que aí eu coloquei mais 10, né? Porque o 21, claramente, é 3 vezes 7. Então, 210 vai ser 70 vezes 3, né? E fica sobrando só o 12 para chegar no 2022. Esse raciocínio aqui foi o que eu tive. Então, olha só. Resultado final. 1.800 dividido por 3. Deixa eu botar aqui assim para você enxergar melhor. 1.800 dividido por 3 dá 600. 2.000 dividido por 3 dá 70. E 12 dividido por 3 dá 4. Ou seja, 674. Opa, apertei o erro aqui. 674 é o resultado final. É o valor do x que nós queríamos calcular desde o início. Foi perguntado ali, né? Qual é o valor do x? 674. Você chegou ao mesmo resultado? Fez de alguma outra maneira? Curtiu a explicação aqui do Procópio? Então, deixa o teu like aí, galera. Sempre importante. Vem comigo que o seu sucesso é garantido. Esse vídeo aqui é sensacional. uma equaçãozinha muito bacana, muito legal de ser resolvida para que você treine a sua mente, exercite a sua matemática. E como sempre, você não está sozinho. Eu estou contigo. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.